Oi gente, tudo bem com vocês? Sim gente, voltei a gravar. Depois eu vou falar pra vocês o real motivo que eu não tava gravando, porque que eu realmente tava sumida. E vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o AP, né? E vou dar uma organizada e depois eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu. O motivo de eu não estar gravando, né? Já teve vários motivos, mas esse não tinha nem como eu falar assim, não, vou gravar de outro jeito. Não tinha como. Mas espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, comenta, compartilha, ative o sininho. Chega de falar e vem comigo! Gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu abri na câmera maior porque, como eu falei pra vocês, na câmera menor eu não conseguia... Eita, tem um varal aqui atrás. Eu não conseguia gravar todinho o quarto pra vocês. Agora, graças a Deus, né? E ao meu marido, consigo mostrar todinho pra vocês, ó. Meu quarto tem que trocar roupa de cama, né? Aqui só tem... Depois tem que dar uma organizada. Aqui atrás só tem um... Meu quarto é o que mais tá organizado nessa casa, ó. Aqui só tem umas roupas, tirar roupa de cama e trocar. Aí, vindo pra cá, o banheiro... Tá com a mangueirinha caída lá atrás, porque o André tem que trocar o chuveiro, né? Essas toalhas estão limpas já. O banheiro eu lavei ontem. Então, não vou precisar lavar hoje, né? Só dar uma organizada, mas tá limpinho. Aí, vindo aqui pro quarto das meninas, tá mais um pouco mais bagunçado, né? Tem que dar uma organizada. As duas tá ali fazendo graça, né? Mas já tem que levantar a Nicole pra lavar a louça. Aqui tá todas as crias do Yasmin, o cachorro que não pode ver elas juntas, que como é que tá com ciúme. Lafe. Aí, aqui, né, dona Yasmin? E tá assim, aí ela vai dar uma organizada aqui também. Aí, vindo pra sala, que é onde tá mais bagunça. Ali eu tenho que catar essas coisas, fechar aquela portinha. Aqui tem um monte de roupa pra passar. Deixa eu virar pra cá pra vocês. Aí, aqui, tá o Olaf. Olaf, espera aí. Ele não pode ver um buraco, ele quer entrar. Tem que dar uma arrumada. Ali em cima é o chuveiro, né? Que vai ter que arrumar. A cozinha... Está mais bagunçada, né? Aqui é um secolhinho com lixo. Aqui é a louça, aqui é a nocavela. Vai pouquinha coisa. Tem que guardar essas coisinhas, né? E aqui, o chão tem que dar uma apissada de pano. Pra cá já tá mais organizado. Mas, mesmo assim, eu vou dar uma limpada aqui. E vindo pra cá... Gente, eu vou dar meio que um spoiler, né? Fala, spoiler. Só que eu quero gravar um tour aqui pra vocês verem como é que tá a lavanderia, né? Que a gente reformou. Aí, aqui já é roupa de cama pra lavar. Ali os uniformes do André. Tapete. E aqui na máquina eu já tenho as roupas que já tá lavando normal. Então, gente. Mostrei pra vocês como é que tá aqui. Agora eu vou começar a organização. É... Pode ser que a imagem vai ficar um pouquinho longe. Porque, como pra vocês, o apartamento é pequeno. Se eu gravo com a câmera normal, quase não pega muito, né? O espaço. Mas, agora eu consigo gravar e pegar bem melhor, né? A imagem. E já comecei... Cheguei agora com um pouquinho de serviço. Já comecei aqui a lavar roupa. Hoje trabalhei até mais tarde. Porque onde eu trabalho é coisa de embalagem, né? E de chocolate. Então, vende... É... Coisas pra Páscoa. Então, é isso aí, gente. Não vou ficar falando muito não. Já mostrei pra vocês como é que tá. E já comecei aqui a lavar roupa. E vou continuar arrumando aqui o apê. Tá bom? Então, vem comigo. E já comecei aqui. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Nossa, tem muita novidade. Muita coisa que a gente tá planejando fazer. Né, Yasmin? Você tá brava, Yasmin? Cadê, Yasmin? Isso, tá brava? É porque eu quero uma bolsa, só que não entra as coisas que eu quero colocar dentro. Oh, meu Deus. Daí eu vou ter que usar uma sacola pra desfarçar. Então, gente, obrigada a todo mundo que me acompanha até aqui. Sim, vou voltar a gravar, mostrar coisa diferente. É que, realmente, o motivo de eu não gravar era a câmera do celular. O da Nicole, ele tem uma câmera boa, mas, assim, dependendo do horário que eu fosse gravar, a câmera não é muito boa pra noite, né? Então, esse que eu tô, a câmera é bem melhor. Lógico, a câmera traseira é bem melhor que a frontal, mas, mesmo assim, já dá muita diferença do celular que eu tinha, né? Esse já é um celular mais novo. E é isso aí, gente, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu voltei. E tá aí o motivo de eu não estar gravando. Eu estava sem celular, sem uma câmera pra poder gravar, né? No momento, gente, eu não conseguia trocar o celular, que eu tava com umas coisas altas ainda aqui do apartamento, pra pagar, né? E... E é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, comenta, compartilha, ativa a sininho de notificação. E... até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!